Coloque o fone de ouvido no máximo, feche os olhos e sinta a paz em estar de frente para o mar. Ei, eu não quero cortar esse seu momento pé na areia, mas você já se imaginou possuindo um apartamento aqui, na beira dessa praia, com essa vista todos os dias? A felicidade é uma questão de escolha. Se você, assim como eu, acredita numa qualidade de vida infinitamente diferenciada aqui na beira da praia, não deixe de conhecer esse residencial que pode ser o primeiro passo para uma mudança significativa na sua vida e na vida das pessoas que você mais ama.